Olá, eu sou o professor Frederico Carvalho e apresento a você mais um Pensamento do Bem. Pensamentos do Bem, com o professor Frederico Carvalho. Cândido Mariano da Silva Rondon foi um engenheiro militar e sertanista brasileiro, famoso por sua exploração do Mato Grosso e da Bacia Amazônica Ocidental e por seu apoio vitalício às populações indígenas brasileiras. É o patrono das comunicações do Brasil. Morrer se preciso for. Matar nunca.